Meu nome é Henrique Henner e hoje é 12 de junho. Hoje falaremos do Ministério de Ensino do Espírito Santo. Nossa passagem fica em João 14, verso 26, onde Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria todas as coisas. Essa palavra ensinar é muito importante, vem do grego didasko. Uma palavra grega primariamente usada para descrever um professor e o seu relacionamento com um pupilo. Ele tinha autoridade sobre a vida do pupilo e a tarefa do pupilo era dar ouvidos e aprender do seu professor. E aí descobrimos que quando o Espírito Santo opera em nossas vidas, ele quer ter um papel de mestre. Ele quer ser um professor em nossas vidas e devemos ver a nós mesmos como pupilos e nossa tarefa é dar ouvidos a ele, aprender com ele e fazer o que ele diz. Era isso que Jesus queria dizer. Então hoje eu te pergunto, você está dando ouvidos ao Espírito Santo? Ele é o professor e mestre na sua vida? Que Jesus desejou que ele fosse? É nisso que eu quero que você pense hoje?